Outro dia eu li uma coisa que me impressionou. Se o mundo inteiro conseguisse virar vegano, nós conseguiríamos erradicar a fome. Não ia mais ter fome no mundo. Usaríamos todo esse pasto que é usado para o gado, de corte, para alimentos. E a gente conseguiria acabar a fome no mundo. Isso foi tão surpreendente, uma coisa tão simples de se enxergar para mim. Eu não sou vegana, mas estou aqui botando totalmente a minha pessoa no que eu estou falando, porque eu tenho pensado muito nisso, tenho tentado fazer alguns movimentos nesse sentido. Acredito que a gente possa erradicar também o sofrimento desses animais. E olha que lindo, conseguir acabar com a fome no mundo. A gente pode sonhar com isso. A gente pode sim. Então, a minha terceira proposta é que a gente comece a levar muito a sério esse movimento de sermos todos veganos.